Música O vereador Edinho Guedes concluiu o primeiro semestre à frente da presidência da Câmara Municipal de Jacareí. O parlamentar realizou uma série de mudanças visando a modernização dos trabalhos e economia dos gastos públicos. Sobre o assunto eu converso com o presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o vereador Edinho Guedes. Vereador, quais as principais mudanças administrativas que o senhor implementou aqui na Câmara e qual o impacto disso para os trabalhos do Legislativo? Bom, inicialmente nós fizemos a revisão de todos os processos administrativos, desde a compra até a própria feitura das leis. Nós percebemos que era possível modernizar a forma de fazer cada um desses procedimentos. Então, um exemplo foi a digitalização de todo o trâmite das leis, que antes era tudo feito no papel, no xerox, hoje é tudo digital, online. Então, os vereadores se comunicam com a secretaria e constroem as leis de forma digital. Esse é um exemplo. A revisão do sistema de compras, de contratação, a revisão do conceito de hora extra, a revisão da utilização dos carros, tudo isso mostrou que era possível fazer mais, melhor e gastando muito menos. Então, nós conseguimos fechar nesse primeiro semestre com uma economia de próximo a meio milhão de reais, foi 492 mil reais, aproximado, se nós conseguimos economizar só com essas mudanças, que não solicitou nenhum tipo de investimento, foi só a utilização de bom senso e aprimoramento na gestão. E tudo isso vem a pavimentar aí uma intenção que nós temos de certificar a Câmara com o ISO 9000, que é um certificado de qualidade e prestação de serviço, onde iremos procedimentalizar todas as ações da Câmara de uma forma padrão, para que ao longo dos anos sempre isso se repita e possamos manter qualidade do atendimento à população e economia com dinheiro público, porque todo o dinheiro que a Câmara deixa de gastar volta para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa investir em saúde, educação, nas áreas de interesse da cidade. Obrigado, vereador. Eu que agradeço. Eu conversei aqui com o vereador Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal de Jacareí, que falou um pouco sobre a modernização dos trabalhos da Câmara Municipal. Davi Paiva para o Ação Parlamentar, TV Câmara, a TV Pública de Jacareí.